E hoje eu vou levar vocês pra conhecer o Mercado Municipal de São Paulo, ou o nosso querido Mercadão. Aqui você encontra de tudo, gente. Fruta, verdura, comida boa, queijo, pastel de bacalhau, sanduíche de mortadela, sanduíche de pernil e ainda uma diversidade de cultura por aqui. Então fica comigo que eu te mostro todas as dicas aqui do Mercadão de São Paulo. E aí, pessoal? Eu sou o Luiz Araújo e tô aqui pra mostrar hoje pra vocês o Mercadão de São Paulo. Eu escolhi vir de metrô. Tem várias formas de chegar. Uma delas é de metrô. Você pode descer em duas estações, ou na São Bento ou na Luz. É mais ou menos a mesma distância, mas eu escolhi descer na São Bento. Daqui até lá tem mais ou menos uns 600 ou 700 metros. E é rapidinho, gente, que é uma descida só. Então vem comigo. Bom, pra quem não conhece o metrô aqui em São Paulo, gente, tem várias saídas. O metrô é imenso. E você, pra chegar no Mercadão, a melhor saída é pela ladeira Porto Geral. É o ladeirão. Você sai por ali que você já tá na metade da ladeira. Se você sair na outra saída, você vai chegar lá por cima. Então você vai andar ainda mais. Não tem porquê, né? Caso você opte por vir de Uber ou táxi, também é simples. Aí você pede pra deixar pro taxista, pro Uber, pro motorista, deixar você em frente ao Mercadão. Tem como parar. E se você vier de carro, tem estacionamento tanto no Mercadão quanto nos arredores. O do Mercadão funciona como zona azul. E o dos arredores funciona como estacionamento normal. Tem bastante vaga, não tem problema. Mas o trânsito é um pouquinho complicado. Então eu sugiro, venha de metrô e já aproveite a beleza do centro histórico de São Paulo. E depois que você desce a ladeira Porto Geral até o final, segue reto. Se desvencilha das tentações da 25 de março e segue até a Barão de Duprá. Aí é só virar à esquerda que você vai ver o Mercadão logo na frente. É super rápido, gente. Super rápido. Vale a pena. E pra quem trabalha com decoração, com festa, com evento, essa é a rua, gente. Essa é a rua. Tem uma série de embalagens diferentes. Tem decoração pra todo tipo de festa. Eu, na verdade, prefiro esta rua Barão de Duprá a 25 de março. Aqui tem muito mais coisa relacionada a embalagens, festas, presentes. Vale bem a pena passar aqui antes de se acabar nas comidas no Mercadão. E, enfim, depois dessa caminhadinha aí de 10 minutinhos, chegamos ao Mercadão de São Paulo. Esse mercado, gente, ocupa um espaço de 12.600 metros quadrados e tem mais de 290 boxes. E uma curiosidade. Sabe como chamam as pessoas que têm autorização pra ocupar os boxes? Chama permissionários. Porque eles têm permissão. O Mercado de São Paulo, ou o famoso Mercadão, como é carinhosamente chamado pelos paulistanos, fica aqui na Rua da Cantareira, no centro de São Paulo. Ele foi projetado pelo arquiteto Carlos Ramos de Azevedo em 1926, mas só foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933, no dia do aniversário de São Paulo. Logo que você chega aqui, tem o estacionamento, que funciona com zona azul. Mas eu não recomendo estacionar aqui no Mercadão, gente. Olha a fila de carro aqui, ó. Aqui tá a fila de carro. Vai até lá. Começa lá embaixo e vai até lá o final. E assim, é... Quando libera uma vaga, eles liberam um carro. Tem muitas outras opções aqui perto. Então eu não sei se vale realmente a pena. Claro, é mais barato. Azul na azul. Mas eu não sei se vale a pena você ficar nessa fila que você vai perder, sei lá, às vezes mais de uma hora pra conseguir entrar nesse Mercadão. Todo dia o mercado funciona, gente, mas com horário diferente. De segunda a sábado, funciona das seis da manhã às dezoito. E aos domingos e feriados, fecha às quatro horas da tarde. Mas eu vou contar uma coisa. Tem vários boxes que vão fechando lá pelas onze, meio-dia. Você já vê vários fechados. Os mais famosos, mais divertidos, mais turísticos, ficam abertos até tarde. Mas muitos, muitos fecham antes. Então se programe. O melhor horário pra vir aqui é pela manhã. Olha só quanto box fechado já aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso tudo abre de manhã, bem cedinho e fecha logo antes do meio-dia. E aqui na parte de cima é a parte gastronômica. Que tem vários restaurantes e bares que você pode se divertir e se acabar de comer. Agora não se preocupe, o Mercadão é 100% acessível, gente. Tem um elevador aqui atrás que se você precisar é só chamar que ele tá lá pra você. E aqui de cima, pessoal, é o melhor lugar pra você admirar os vitrais que tem aqui no Mercadão. Esses vitrais, que ao todo são 32, foram feitos pelo artista russo Conrado Filho. O mesmo artista que projetou os vitrais da Catedral da Sé e de mais de 300 igrejas aqui pelo Brasil. O Mercadão aqui de São Paulo é um lugar turístico. Mas tem muita gente que vem fazer compra aqui também. Muitos donos de restaurantes, bares, fazem compras aqui. Porque os boxes, a maioria deles entrega em São Paulo todo. E tem uma qualidade excepcional de alimento. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês, mas tem muita opção. Agora é claro, é o lugar mais barato que tem em São Paulo pra comprar? Não. Não é. Tem outras opções também. Mas aqui a qualidade é excepcional. E o Mercadão aqui em São Paulo é dividido em setores. Aqui, por exemplo, eu tô no setor dos peixes. Tem peixes lindíssimos. Pra lá é o setor de carnes. Aí tem o setor de frutas, o setor de queijos, especiarias e ainda oleaginosas, gente. Super bem organizado. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Vou apresentar pra vocês aqui a chamada Tâmara que moram. Diretamente de Israel. Cheio de vitamina, dá pra você comer com queijo, dá pra comer com castanha. Dá pra você tomar no café da manhã, coloca aquela caneca bem gostosa, coloca uma Tâmara no meio e um cafezinho fervendo. Aquele gostinho de raputinho. Tâmara com morango vai deixar aquele gostinho de chocolate na boca, pra adonçar logo no dia. Pega a Tâmara, abriu ela, tirou o faroço, pega o morango, tira o talinho, corta no meio e faz o sanduba. Sanduba de Tâmara com morango. Tô aqui com o Rafael, da Magda Sabor, que fez com um sanduíche de Tâmara com morango. Ele me disse que é direto de Israel. Vamos ver se o negócio é bom. Olha lá. O morango tá super, super doce, gente. Com a Tâmara fica mais doce ainda, o negócio é bom, viu? Provando um outro negócio aqui, chamado Xangai, que é um maracujá indiano. Vamos ver, olha lá. Olha lá. Vem que é maracujá. É diferenciado. Você vem aqui comer o tira com esse. Nossa, é... É bom. Assim, parece maracujá, mas tem um gosto doce. Eu não sei exatamente o que é. É muito solo, nunca bem. Mas é bom, viu? Bem bom. Mais um negócio aqui pra provar, gente. Limão doce. Vamos ver. Vamos ver se é doce mesmo. Gente, é assim. Parece uma laranja lima de Tâmara doce. Mas tem um sabor de limão. Sapoti, direto da Amazônia. Vamos ver. É um sabor, assim, meio... Meio defumado. Uma... Uma textura que lembra uma pera, só que mais molinha. É bom. É bom. É diferente. É bem doce. Eu prefiro as frutas mais ácidas, mas essa aqui é bem boa. Mais uma aqui. Uma mexerica totalmente sem semente. Vamos lá. Essa eu gosto. Doce. Doce, mas ácida ao mesmo tempo. Muito boa. E fora que não tem semente, né, gente? Quer coisa mais gostosa do que comer uma fruta inteira sem semente? E aqui no Mercadão, gente, não dá pra não vir comer queijo. Queijo. É a minha paixão. Tô aqui, ó. Um ham branco. Vamos ver. É bom. Eu sou suspeito. Porque eu realmente gosto de todos os tipos de queijo que tem por aí. Mas esse aqui tá bem. Gente, agora aqui, ó. Um Golda Trufado. Olha que delícia. Hum. Hum. Agora tem um problema. Depois desse, eu não vou querer outro. Eu vou querer ficar comendo esse, esse, esse. Esse vai ser um problema sério isso. Queijinho de cabra. Esse é mais durinho, gente. Não é aquele chebre mais molinho. Vamos ver. Hum. Delícia isso aqui, hein? Um dos meus prediletos, gente. Um pecorino romano. Você conhece? Adivinha que prato que vai esse queijo aqui. Hum. Esse aqui pra mim, ó, é um dos melhores. Bom, e agora é um provolone, gente. Que também é um delícia aqui, ó. Com 24 meses de cura. Vamos ver. Hum. Eu gosto, gente, da picância do provolone. Muito bom. Um queijo tipo roquefort dinamarquês, gente. Eu queria o francês, mas não tem. Tem o dinamarquês. Vamos ver se esse aqui passa na prova. Hum. Hum. Macio na medida certa. Tem picância. Bem bom. Bem bom. Os franceses que se cuidem agora, hein? Eu tô aqui no Mercadão de São Paulo. Eu não vou deixar nunca, nunca, de comer um sanduíche de mortadela. Eu gosto com queijo. Do Bar do Mané, que é o mais famoso. Eu fico sempre em dúvida se eu vou comer o sanduíche de mortadela, ou o pastel de bacalhau do Oca Bar, ou talvez o sanduíche de pernil. Mas hoje, gente, faz tempo, faz tempo. E eu vou mostrar pra vocês. Fica aí que eu vou mostrar pra vocês o tamanho desse sanduíche de mortadela. O melhor sanduíche de mortadela do mundo. E chegou, gente. Chegou o sanduichão, ó. Eu gosto com queijo, né? Então tive que pedir com queijo. Mas eu não me aguentei. Então olha o que aconteceu, gente. Bolinho de bacalhau e pastel de bacalhau. Olha, olha que delícia esse pastel de bacalhau, pessoal. Bom, vou começar pelo pastel de bacalhau, gente. A gente tem que começar por algum lugar e a gente começa por peixe, né? Não é assim? Começa por peixe. Então, ó. Vamos ver. Vamos ver se é bom mesmo. Bom. Vamos colocar agora uma pimentinha, né? Vamos ver. Acho que é azeite também, né? Vamos colocar um pouco de azeite. Quase não tem gordura, né? Ó. O bacalhau precisa de azeite, né? Ó. Ó. Agora vamos na pimentinha. Meu Deus, foi muita pimenta. Vamos lá. Um, dois e já. Hum. Ficou bom. Mas, meu Deus. Pimenta, hein? Hum. É forte isso, hein? Cuidado. Pronto. Bom, e agora, segundo passo, né, gente? Bolinho de bacalhau. Ó. Agora tem todo um ritual, né? Primeiro, ó. Azeitinho, azeitinho, azeitinho. Vamos lá. Depois a gente põe o limãozinho. Ó. E aí a gente prova. Melhor que o pastel, hein? Pastel mais famoso, mas, ó. Hum. Vamos agora provar com molhinho de pimenta. Pouco, né? Pouco dessa vez. Pera aí. Ó. Ó. Uma gotinha. Vamos lá. Bom, hein? Ó. Coloca na sua listinha. Pode provar bolinho de bacalhau aqui no Mercadão São Paulo. Bom, gente. Agora, pra arrematar a parte salgada, vem o quê? Sanduíche de mortadela. Olha o tamanho do sanduíche, pessoal. Olha o tamanho do sanduíche. Gigantesco. Gigantesco. Você ainda pode escolher se você quer a tradicional, a defumada ou a italiana, que é levemente picante. Fui pra levemente picante e com queijo, que eu gosto. Quente. Quente, pelo amor de Deus. Quente. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Hum. É um exagero, assim. Eu vou dizer que é um exagero. Mas é bom. Não é assim. Todo dia. Todo dia não dá pra comer isso, né? Não dá. Imagina. Mas é muito bom, gente. É muito bom. Venha. Venha. Prove tudo. Venha com fome, hein? Passa o jejum por uns 10 dias antes. Venha com fome. Que ainda tem mais. Fica aí que tem mais. Tem um problema sério de vir aqui no Mercadão, que é assim. Depois que você prova, degusta um monte de coisa. Queijo, fruta, um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí você se entope. O que você faz? Vai comer sanduíche de mortadela. Vai comer pastel de bacalhau. E aí eu vi um bolinho de bacalhau que eu não aguentei, gente. Tive que pedir. Mas é assim. É assim, gente. Aí depois o que você faz? Sai correndo pela 25 de março pra tentar perder um pouco das calorias. Mas isso é o Mercadão, gente. Vale muito a pena a visita. Não percam. Venham na hora do almoço. Um pouquinho antes. Fica a dica. Um pouquinho antes do almoço. Pra você não pegar isso aqui lotado. Porque lotado, ó. Teve dia que já teve mais de duas horas, três horas de fila. Aí não tem condições. Mas vale bem a pena. Tem um monte de opção aqui. Um monte. Eu tenho certeza que você vai se divertir de monte aqui no Mercadão de São Paulo. Pra finalizar o dia, gente. É meio tristeza. Depois que você come tudo aqui, né? Tudo. Gente, é muita comida. E aí, quando você tenta sair do Mercadão, você ainda é parado por mais 350 pessoas querendo te dar tudo o que você pode imaginar. E aí você vai provando, e vai provando. E vai comprando, e vai provando, e vai comprando. E aí, pra arrematar o que eu fiz, parei aqui da Dona Diva Doces. Que é famosa pela torta de limão. Mas hoje eu quis inovar. Não queria muito limão. Comi tanta fruta aqui. Mais uma fruta. Tava me dando um negócio assim, né? Eu resolvi comer o quê? O quê? O quê? O pavê de sonho de valsa, gente. O pavê. Acho que deve fazer uns 15 anos que eu não como pavê de sonho de valsa. Daí eu vi aqui, tava com uma cara boa, resolvi provar. Vamos ver se é bom agora. O pavê, gente, é bem tradicional. Vem assim, ó, num potinho de plástico, né? Mas, vamos ver. Tem uma cara boa. Afinal, tá aqui há anos, né? Tem um pavê de sonho de valsa, bem feito. Vale a pena. E não é caro. Aí, claro, tive que pedir um cafezinho. E aí, assim, termina o dia aqui no Mercadão Municipal de São Paulo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.